Eu já ganava, eu já ganava, eu já ganava Jesus, se tu não vai, eu já ganava Jesus, eu ganava, eu já ganava Para que ela vá, do que eu tenho a Deus, para que ela vá, do que eu tenho a Deus. Para que ela vá, é Jesus. O trumbo foi a ganhar, o trumbo foi a ganhar, o trumbo foi a ganhar com Jesus. O trumbo foi a ganhar, o trumbo foi a ganhar.